Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tanto os seus lados giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, que o meu coração vai ser só ter Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tanto os seus lados giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, que o meu coração vai ser só ter Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Legenda por Sônia Ruberti